Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje a mão do Senhor vai renovar todos os seus sonhos e te dará força para vencer e prosperar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e hoje Ele vai nos guardar e nos proteger de todas as dificuldades e obstáculos do caminho. E se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós fazemos um clamor forte ao Pai para pedir pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os teus contatos para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, que nós vamos entregar todos eles para Deus. Senhor, nós queremos seguir os teus conselhos e receber as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Entregue com fé os teus pedidos para Deus. Senhor, nós queremos seguir os teus conselhos e receber as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 10 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia de vida. Senhor, entregamos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Senhor, o controle das nossas decisões e nos mostra os caminhos que devemos seguir. Ensina-nos, Pai querido, por onde devemos andar e como podemos seguir os teus passos. Permita-nos ouvir a tua voz e tocar em tuas vestes e nos capacita a entender os teus sinais. Ilumina nossa mente para tudo o que precisamos saber. Abra o nosso entendimento para as tuas leis. Revela os nossos dons e talentos e restaura os nossos sonhos. Estitui tudo aquilo que foi levado pelo inimigo. Renova as nossas esperanças e reconstrói os nossos projetos. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de ti. E te entregamos as nossas vidas e tudo o que temos. Pai querido, faça tudo conforme o teu querer. Realiza os teus planos em nós. Enche-nos com a tua glória e derrama o teu bálsamo curador sobre as nossas feridas. Sara todas as nossas dores e sacia a nossa sede de ti. Purifica-nos com o teu poder e nos banha na tua ponte de águas vivas. Inunda-nos com o teu poder e nos transforma com a tua unção. Ilumina-nos com a tua luz e nos permita conhecer mais de ti. Ensina-nos com as tuas leis e nos mostra os teus mandamentos e nos afasta de todo o mal. Abastece a nossa mesa e derrama a tua abundância entre nós. Multiplica os nossos pães. Prospera a nossa vida e abençoa o nosso trabalho. Traga provisão para o nosso lar. E unge com teu olho santo toda a nossa família. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de provérbios, no capítulo 19, versículo 20. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, envia para nós os teus anjos conselheiros, aquelas pessoas autorizadas por ti. E que estejam de acordo com as tuas leis. Ajuda-nos também, Pai querido, a ouvir a tua palavra e a seguir os teus mandamentos. Pois bem-sucedidos são os filhos que ouvem e que realizam seus comandos. Abençoa nossa família, meu Deus. Fortalece os casamentos em crise. Traga o teu amor e a tua paz para os corações amargurados e sofridos. Tira, Senhor, toda depressão e angústia. Levanta do chão o caído. Ergue aquele que está prostrado. Traga a tua força para todo aquele que se encontra triste e desanimado. Eleva os nossos pensamentos, meu Deus. E aumenta a nossa fé. Faz crescer a nossa confiança em ti. Proteja-nos de todo o mal e nos livre dos perigos mortais que rondam ao nosso redor. Toca na nossa vida, meu Deus, com as tuas mãos. E manda embora toda a ação do maligno do nosso caminho. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, em ele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu esculpa e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos para realizar a tua obra em nossas vidas. Para que todas as pessoas reconheçam nela a tua luz, e assim te glorifiquem. Permita-nos conhecer melhor a ti, e assim sermos transformados pelas tuas verdades. Mostra-nos, Senhor, como podemos sentir melhor a tua presença nas nossas vidas. Envia-nos, Pai querido, os teus sinais, ou alguma forma de sabermos ao certo se estamos no caminho que o Senhor planejou para nós. Somos dependentes da tua graça, meu Deus, e necessitamos da tua unção e do teu amor. Realiza a tua boa obra em nós, Senhor, e nos mostra o teu poder nas nossas vidas. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos. Afasta-nos, afasta-nos de toda forma maligna que tentar sobre nós. Solta todas as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Quebra todas as correntes. Elimina todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Afasta as setas venenosas e nos livra dos dardos inflamados do mal. E joga por terra com toda a obra das trevas da nossa vida. Agradecemos a ti, Pai querido, pela abençoada vitória que o Senhor já está preparando para nós. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.